Você é eleita, você chega a Brasília, você tem noção do que você vai ter que fazer para uma ideia sua virar um projeto, virar uma lei? Sim, vou trabalhar bastante, lógico. Mas mecanicamente, no funcionamento da máquina mesmo, você imagina, está se informando a respeito. Você sabe como funciona um deputado federal? Como é que você tem que jogar o jogo ali? Então, o deputado federal tem que estar fazendo projetos para o governo, não é? Sim, ele faz os projetos e dá para o governo, o governo avalia, isso que é um deputado federal estadual. Vamos ver o que os outros têm a dizer a respeito. Agora, é lógico, você tem que trabalhar bastante para aquele seu projeto tornar uma realidade, que nem ontem. Ontem eu fiz a região da 25 de março, fiz a rua, fui entregando os santinhos. No comecinho, só teve homens chegando e tal, lógico, pelo meu trabalho, mulherpeira, né? Só que daí eu percebi que a mulherada foi chegando também e eu não imaginava, né? Pô, achei legal. Por quê? Aí eu comecei a falar para ela sobre a Lei Maria da Penha. É uma lei que eu quero também focar muito, não só para os jovens, que eu também estou focada nos jovens, porque eu acho que deveria ser mais rigoroso. Que nem já aconteceu um caso na minha família, que meu pai batia na minha mãe. Hoje eu não conheço meu pai, só conheço o nome. Então, por isso que eu quero focar nisso, entendeu? Porque eu acho que a Lei Maria da Penha, ela tinha que ser mais rigorosa. Sabe, o cara vai lá, a mulher vai na delegacia, denuncia o cara, o que acontece? Ele só vai dar uma cesta básica, alguma cesta básica. Só isso. Que nem a minha mãe, ela morria de medo de ir na delegacia denunciar meu pai. Por quê? Porque depois ele vai lá e batia nela de novo, batia em mim. Então, eu acho que a mulher tem sim que lutar, correr atrás, entendeu? Perder o medo. Agora, tipo assim, se eu for na delegacia denunciar você, você fica sabendo, chega lá na sua casa, tudo que eu denunciei você, você vai lá e bate em mim de novo, não é? Não é uma má ideia. Não, falando sério. Não, falando sério, falando sério. Não, gente, falando sério, falando sério. Agora, se você for preso, você não vai mais bater em mim. Aí eu vou ficar sossegada. E que tal uma delegacia do homem? A mulher apanha caso que o homem é mais forte. Mas a mulher é capaz de encher muito mais o homem e até destruir o homem somente com o trabalho mental. Então, eu penso, por que não uma delegacia onde você não bata na sua mulher? Você vai até o delegado e fala, ela está fazendo um terrorismo mental comigo há meses por causa disso, disso. Então, ela vai acabar apanhando, só chame aqui e converse com ela. Mas isso não existe? Não, não, isso não existe. Não, as mulheres não são, não são, não são, não são tinhosas. Mas o seu pai batia na, por que que o meu pai, por que que o meu pai batia na minha mãe? Eu não sei que o seu caso particular. Sim, mas é por isso que eu estou focando nessa lei, entendeu? Pera, deixa eu só, não, eu não sou contra a lei, eu não sou contra a lei. Eu estou dizendo, e que tal esta lei? Então, até você colocar na cabeça do cara, imagina, o cara vai lá, imagina. Mas isso não existe, ele já vai partir pra... Não. Eu acho que é muito simples, e o Juca deve concordar comigo. A mulher casa com o homem esperando que ele mude, ele não mude. Ah, não, isso não muda nada, ninguém muda nada. Batendo bola com os amigos, tendo um amigo, que é coisa que elas não querem que a gente tenha mais. Então, quer dizer, ela casa com o homem esperando que o homem mude, e o homem não muda. E o homem casa com a mulher esperando que ela não mude, e ela muda. Fica nervosa, acha que toda mulher do mundo quer dar pra nós. Não, não é isso, eles nunca repararam que elas sempre foram assim. Não é que eu seja contra as mulheres, não. Mas é que elas... É o temperamento feminino, é aquele negócio do Freud, nem ele sabia o que elas querem. Aliás, eu acho assim, que a mulher muda porque ela fica possessiva, ela realmente começa a querer mandar no marido. Isso é natural, acho que todo mundo que é casado aqui... Você tem esposa, não tem? Eu tive duas. E quanto mais baixinha, mais ruim a bicha é, rapaz. Ah, mas e daí? Por isso você vai lá e bate nela? Não, de forma alguma. Não, ninguém falou isso. Eu chamo meu vizinho, que é três por quatro. Ninguém falou isso. Tô brincando. E mulher não se bate nem com a flor. A gente falou que as mulheres são capazes. Voltando à cultura, como é importante... Por exemplo, fizeram um exame na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, quinto-anista, e perguntaram o que é clitóris. Ele falou que é a capital da Chechênia. Esse cara vai nos operar. Ele vai nos operar um dia. A gente já pensou? Porque há mulher também que precisa de uma orientação médica. E o homem saber que ela, quando está numa menopausa, ela torna-se violenta. Quando bebe, assim como o homem, eu sou contra a bebida. Muita mulher é bebenda, hein, Juca? Você sabe? Muita. A droga começa pelo cigarro e pela bebida. E depois vai embora. A minha diz que eu não tenho cheiro de homem, porque eu não bebo e não fumo. Você bebe, Pera? Eu, você bebo? Socialmente. Olá. 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 Olá.